A origem da expressão fazer uma vaquinha, as dicas culturais do deputado Luiz Paulo, o bicentenário da vitória da Bahia na guerra da independência contra Portugal e a importância da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Todos esses assuntos estão no nosso radar, que começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Radar Elerge, o programa da Escola do Legislativo do Rio de Janeiro, produzido em parceria com a TV Alerge. A nossa escola é vinculada à Alerge e tem duas missões principais. Qualificar os servidores da Assembleia e das câmaras municipais em todo o Estado e aproximar a população do ambiente legislativo, promovendo diálogo sobre os mais diversos temas de relevância para a sociedade. São vários os eventos gratuitos que promovemos e que são abertos ao público em geral. Para conferir o calendário de atividades, é só acessar as nossas redes sociais. E por falar em redes sociais, vocês já devem ter visto, nesses espaços, as famosas vaquinhas. Aquelas reuniões em que as pessoas doam recursos, geralmente para alguma causa social nobre. Mas você sabe de onde vem esse termo, fazer uma vaquinha? O professor Leonardo Jacinto vai nos explicar. Talvez estamos aqui para mais um programa das nossas curiosidades, origem e dúvidas acerca de expressões que o povo usa em português. Uma bastante conhecida e bastante antiga é a expressão fazer uma vaquinha. Todo mundo sabe o que significa fazer uma vaquinha. E hoje nós temos até já uma evolução tecnológica em que se faz uma vaquinha online. Não só para uma ação coletiva, não só para ajudar os amigos, mas também para arrecadar fundos para grandes eventos, grandes empreendimentos. O fato é que fazer uma vaquinha tem uma origem bastante interessante. Vem lá da década de 1920 e atribui-se a criação da expressão aos vascaínos. Era comum, naquela época, no Rio de Janeiro, fazer uma premiação aos jogadores caso, em uma partida de futebol, obtivessem um resultado bastante favorável. E o Rio de Janeiro, em 1920, era tomado pela novidade do jogo do bicho. Então, para se premiar um jogador com um placar baixo, razoável, bem de uma vitória mínima por 1 a 0, se colocava ali a expressão dar um coelho para o jogador. Coelho, no jogo do bicho, é o número 10. Então, significaria dar 10 mil réis. Uma vitória vantajosa, uma vitória que pudesse se chamar goleada hoje, seria a numeração máxima do jogo do bicho. 25 mil réis era o prêmio maior que se dava e 25, curiosamente, é vaca no jogo do bicho. Daí que nasceu a expressão fazer uma vaquinha, ou seja, reunir a maior quantidade de dinheiro possível. Obrigada, professor Leonardo. E agora nós vamos girar o nosso radar para falar sobre a independência. No dia 2 de julho, nós comemoramos o bicentenário da vitória da Bahia na independência contra Portugal. E o professor Douglas Libório vai nos falar um pouco melhor como esse dia é celebrado aqui no Rio de Janeiro, no dia a dia. E se eu te falasse que diversas ruas do Rio de Janeiro homenageiam mártires heróis da guerra de independência da Bahia? Normalmente, sempre que pensamos na independência do Brasil, vem à nossa cabeça o 7 de setembro. O grito do Ipiranga representando o Dom Pedro rompendo as amarras do Brasil de Portugal num simples ato. Independência! Ou morte! Porém, a história oficial não recupera o sangue que correu pela separação da colônia e da metrópole. Diversas lutas se estenderam por mais de um ano e meio entre o Brasil e Portugal para se consolidar a independência do Brasil. Principalmente no Nordeste e no Norte, estados como o Pará e, especialmente, a Bahia foram o epicentro da luta de independência do Brasil. Em vez do 7 de setembro, pensemos no 2 de julho, quando ocorreu a definitiva expulsão dos portugueses do litoral baiano. Em 2023, no ano atual, nós celebramos os 200 anos de independência da Bahia. Porém, há 100 anos atrás, em 1922, o Rio de Janeiro, que era a capital da República, buscava celebrar esse feito também. Na gestão do prefeito, Carlos Sampaio, o mesmo prefeito que demoliu o Morro do Castelo, diversas ruas do bairro de Ipanema, foram rebatizadas em homenagem aos heróis e heroínas da Guerra de Independência da Bahia. Ruas conhecidíssimas. A antiga Rua Otávio Silva foi rebatizada como Rua Maria Quitéria, heroína da pátria, primeira mulher a integrar as Forças Armadas Brasileiras. Teve que se vestir de homem para engrossar as fileiras daqueles que lutavam pela nossa emancipação de Portugal. A Rua Escar Silva foi rebatizada em homenagem à mártir da liberdade, Joana Angélica, abadeça do Convento da Lapa, que foi executada por portugueses que buscavam invadir o templo atrás de conspiradores. Outros homenageados foram três irmãos que se notabilizaram na luta pela Guerra de Independência. A antiga Rua 31 se transformou em Barão de Aguaripe, em homenagem ao governador da província durante o processo de libertação e que recebeu a Medalha da Independência, diretamente de Dom Pedro I em 1825. A 20 de novembro foi rebatizada como Rua Visconde do Pirajá e a 28 de agosto como Barão da Torre, ruas paralelas de personalidades que eram próximas na Guerra de Independência da Bahia e que tiveram casamentos entre suas famílias. 200 anos depois, é necessário reconhecer o protagonismo da Bahia no processo de independência do Brasil. Fica aqui a minha recomendação de leitura História das Ruas do Rio do Brasil Gerson para se conhecer um pouco mais dessa relação das Ruas do Rio com a nossa política. Te espero no próximo programa para conhecer um pouco mais de outras vozes sobre a independência do Brasil. Obrigada, professor Douglas. E para você que já assistiu outros episódios do Radar Elerge, já sabe que nós vamos agora trazer então uma dica cultural. Dessa vez, quem vai trazer a dica é o deputado estadual Luiz Paulo. Um filme muito interessante que vi, produzido em 1999, foi Matrix, porque ele continua muito atual. Ele foi um filme que antecipou os fatos da realidade virtual e em especial da inteligência artificial. Então, recomendo Matrix para entender-se as demandas e, e que saia se discutir o futuro da inteligência artificial. e um livro para mim muito significativo, lançado em 1967, foi Quarupi, do escritor e jornalista fluminense aqui de Niterói, Antônio Calado, porque é um livro que fala da região amazônica, do Xingu. Quarupi é um ritual indígena que fala dos mortos importantes do mundo indígena. Esse livro fala do amor, da paixão, da fé, da luta contra o autoritarismo. Então, é um livro emocionante e atual e escrito exatamente por um fluminense ilustre e foi muito importante para a minha geração. nessa época eu devia estar na faculdade de engenharia com os meus 21 anos. Muito obrigada, deputado. E aqui no nosso estúdio nós já estamos com Maria das Graças Araújo, ela é voluntária e porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E também estamos com Matheus Leal, que é psicólogo e também é do Conselho Regional de Psicologia. Com eles nós vamos tratar da saúde mental, da importância da prevenção do suicídio e da campanha do Setembro Amarelo. Então, não saia daí, a gente volta já já.